Olá pessoal, eu estou aqui justamente para gravar mais um vídeo para vocês. Dessa vez eu vou falar e tentar ser um pouco mais sucinto na minha apresentação. Bem, estamos aqui, essa aqui é a não última, penúltima versão do Maple 2020. Nessa versão, logo quando você abre, essa é a primeira cara da Worksheet que você vai ter. O primeiro contato com o software Maple que você vai ter. E essa ferramenta aqui, ela é a ferramenta para pesquisadores, estudantes e para diversas tarefas que a gente precisa executar do ponto de vista computacional, programadores. E ela é muito eficiente e muito boa para o que a gente se pretende abordar aqui. Então, eu vou fazer aqui um passeio justamente por algumas das principais ferramentas que o Maple tem para apresentar para vocês, tem para oferecer. E aí, justamente também comentar sobre algumas coisas que vocês já podem ir fazendo. Então, no primeiro momento, você que instalou o Maple e tal, essa aqui, essa é a cara que você vai ver para quem tem a versão 2020. Mas ela é muito parecida também nas versões 2018, aliás, 2019, 2020 e 2021. Então, o usuário não vai ter muita diferença com isso que eu estou mostrando e com aquilo que ele vai ver. Logo de cara, aparecem as opções para ele. New Document e New Worksheet. Quer dizer, bem, isso aqui é mais gosto para você que é usuário inicial, para onde você vai começar. Eu posso dizer para você que depende de quem vai te ajudar a escrever no Maple. O pessoal que faz programação um pouco mais antigo, acostumado com a versão Classic, costuma usar essa versão aqui por conta justamente desse íconezinho aqui, do que ele está aparecendo. Você clica aqui, a sua seção inicial do zero, ela já vai aparecer nesse formato. Então, o que é interessante a gente poder notar é que, inicialmente, isso aqui não vai fazer muita diferença. Então, qual que você vai começar? Muitos usuários preferem essa, hoje os mais antigos preferem essa outra daqui. O que, de fato, você precisa saber que, independente da sessão que você vai começar, é hábito a gente escrever restart, que é justamente para ter um parâmetro de, às vezes, limpar a sessão quando você faz qualquer manipulação ou atribuição às variáveis. O problema é que precisa ter que resetar, reiniciar os seus valores, os valores atribuídos. Outra coisa bacana aqui, eu prestei atenção, tem vários links aqui. Aí, quando você clica Maple Portal, visite o portal do Maple para exemplos, tutoriais, manuais. Essa parte aqui, ela é muito interessante. Então, quando você, eu já tenho ela aqui aberta. Então, eu vou mostrar para vocês como é a cara, justamente, dessa sessão. Só aguardar um pouquinho, que, às vezes, várias janelas abertas e aí a memória, justamente. Mas isso é uma configuração da minha máquina, não é lá tão eficiente assim. E eu já estou trabalhando várias horas, então, eventualmente, esse cache já fica lotado. Para ele poder carregar a quantidade de informações de várias janelas abertas. Então, isso no meu computador demora um pouquinho. Cadê? Então, essa daqui é a sessão. Ele carregou todos. Maple Portal. Tudo que você precisa, o que tem de novo, aprenda mais sobre o Maple, como fazer, vídeos de treinamentos, usando o manual de programação, exemplos e aplicações, fontes adicionais para estudantes, educadores, professores. Conseguindo ajuda. Você pode clicar em cada uma dessas partes e ir conhecendo um pouco mais a respeito do Maple. Aqui, na sessão, learn more about Maple. Como fazer. Ele aqui fez, justamente, esse tutorial. Cada tutorial toma, aproximadamente, de 5 a 10 minutos. O que eu pretendo, justamente, fazer nessa explanação aqui. Eu não pretendo tomar muito tempo de vocês. Porque é muito intuitivo. Você vai lá e vai checar um pouco cada uma dessas partes. Falando com a Maple, como iniciar, como fazer. Entre com uma simples expressão. Fazer uma função. Fazer uma matriz. calcular essa expressão. Plotar as funções. Uma linha. Números complexos. Equações diferenciais. A estrutura de dados. Aplicações dinâmicas. Eu sei que vai querer fazer, justamente, coisas um pouco mais complexas. A exploração das unidades. Sistema de unidades. Está aí uma coisa muito importante. Quer saber o valor das constantes. Quer saber quanto, qual é a unidade daquela constante. Então, tudo isso você tem como poder conferir, justamente, aqui. As aplicações. Outras duas coisas que eu gosto bastante, aqui, são essa parte aqui. De aplicações, exemplos e manuais. Treinamentos. Exemplo e aplicações. Aplicações, aplicações, centro de aplicações do Maple. Galeria de aplicações da engenharia. Há vários outros problemas que estão lá. Então, o material de ajuda, ele é muito completo. Aí, eu cliquei, justamente, só para poder saber um pouco, nesse tutorial, do portal. Um desses exemplos. Só que está aqui. Um dos exemplos que eu encontrei. Esse aqui. Parte 4, Maple Tutorial. Parte 4, Ploting. Justamente, para querer saber o plot de funções em duas dimensões e três dimensões. Ele dá, justamente, aqui, a introdução. E, aqui, as etapas. Vai falando, justamente, cada uma das partes que você tem que fazer. Como você tem que fazer. Os comandos e tal. Está aqui um dos gráficos. Cada um desses exemplos. Você pode clicar nele. Esses comandos. Você pode copiar. Passar para uma seção limpa do Maple. Para você mesmo poder fazer esses testes. Então, isso que está aqui, justamente, no que você está observando. Você pode fazer, né? Para você também. Você que, justamente, quer entender um pouco mais sobre o funcionamento. Então, tem aqui. Quando você clica em cima de alguma dessas figuras. Você tem as tabelas. Alinhamento. Legenda. O que mais aqui? Alguns estilos. Isso tudo aparece, justamente, na própria figura. Quando você vai plotar essa figura. Aqui, algumas outras propriedades do que você pode fazer com os gráficos. Como é que você pode produzir esses gráficos. Olha só os comandos sempre. Então, tem aqui, no caso, seno quadrado. Plot de seno quadrado de x. Como é que ele fica? Está em vermelho. A função seno está em azul. Por padrão, o Maple sempre responde. Se você tem apenas uma única função. Quando você faz o cálculo do plot dessa função. Ele, necessariamente, vai colorir essa curva com a cor vermelha. É padrão. Então, se você vai plotar mais de um gráfico, justamente, na função. Então, ele coloca a primeira função, vermelho. A segunda, azul. Então, ele tem uma ordem para todas essas cores. Se você colocar, justamente, várias funções. Ele vai mudando, automaticamente, as cores de cada uma. Obviamente, que tem uma configuração, um comando para você colocar. Para que, justamente, ele... Ah, não. Eu quero a primeira, vermelha. A segunda, eu não quero a azul. Eu quero preta. Tem como você, justamente, fazer essas configurações. No Maple, é só seguir, justamente, o manual. Cada uma das partes do ajuda. Aqui, ó. Várias. Display. Plot em um, dois. Aqui tem duas. Né? E aqui, ele... Apenas, coloque as duas. Display. Só mostre as duas funções. Então, coloca as duas de vermelho. Aqui, a parte, justamente, de plot de 3D. Né? E se elas precisam de animação, também. Tem essas informações. Qual é o comando, como se usa, como se escreve. E para cada uma dessas... Vamos para o próximo tutorial. Aqui embaixo, você pode clicar. Vai para o próximo tutorial. Vai para o anterior. E veja, também, né? See else. Animações. Né? Barra de animações. Overview do plotting. Quer dizer, faça uma análise geral em cima da curva. Né? Plot. Plot 3D. Plot Display. Plot Builder. Plot Toolbar. Plot Guide. Todas essas são, justamente, links. Dos quais você, clicando aqui, você vai, justamente, para cada uma dessas funções. Se você vai aqui em Como Fazer, né? Se você escolhe, justamente, lá no portal. Tá? Lá no início. Start. Né? Aí vai em Portal. Tem, justamente, esse link. How do I. Como Fazer. Né? Tá aqui. O que ele vai te abrir? Ele vai te abrir todas essas opções aqui. Né? O que fazer? Como entrar em uma simples pressão. Entre com a função. Entre com uma matriz. Cada um desses comandos aqui. Você pode clicar e pode ver o que ele pode fazer por você. Como é que ele pode ajudar. Alguns exemplos de ferramentas interativas. Né? Como calcular. Aqui, alguns exemplos de algumas ilustrações de comandos. Né? O que fazer. Né? Aqui, por exemplo. Aqui, no momento em que você estiver escrevendo no Maple. Né? Uma nome... Essa RHO é a nomenclatura para letra grega RO. Né? Então, basta que você escreva RHO da ESC. Como ele está dizendo aqui. ESC. E aí aparece essa pallet justamente para você fazer a associação dessa letra grega. Então, automaticamente selecionado aqui. Fica o RO. Dá ENTER e vai aparecer o RO. Né? E nomear as equações. Enumerar as equações. Como ele está colocando aqui. Basta dar ENTER e o resultado que você vai ter vai ser a equação. Depois que você escreve. Né? Você escreve. Terminou. Dá ENTER e vai aparecer a matriz. E ele automaticamente enumera. Aí tem várias outras opções. Cada uma dessas aqui você pode ir. Eu, digamos, fui em alguns pontos de ajuda. E esse aqui é uma das ajudas. Né? Estava investigando justamente vetores. E cheguei justamente a uma dessas partes de ajuda. No caso do fluxo. Muito interessante para o momento em que a gente vai fazer os nossos cálculos. Né? Na eletrostática. Que vai envolver justamente o cálculo de fluxo do campo. Através de uma determinada superfície. A gente vai fazer sessões justamente dessas. Passo a passo. Cada um passo a passo. Mas tem, por exemplo, o próprio menu. Você pode usar um simples comando. Né? Você dá um comando e ele vai te dar o teu resultado. Obviamente que esse único comando é um comando. Bem trabalhado. Bem especificado. Né? Qual é o... Como a gente está tratando. Né? É um fluxo de um campo vetorial através de uma superfície. Então, obviamente, você tem que definir a função vetorial. Tem que definir a superfície. Né? Para poder fazer o cálculo. Né? Que é isso que ele está aqui dizendo. Kling Sequence. Quer dizer, chamando as sequências. O comando é esse daqui. Fluxo. F maiúsculo. F. Né? Dom e Options. O F é a função vetorial. A escrita do campo vetorial. Né? Dom. Que é o domínio. Né? Chama as funções que não são calculadas. Né? Especifica a superfície ou a curva. Quer dizer, você vai calcular o fluxo de um campo vetorial, né? Através de uma determinada superfície. Que superfície é essa? Né? Quais são os tipos de superfícies? Options. E aqui, como está dizendo, opcionais. Né? Você não precisa, para determinar esse comando, você não precisa digitar isso daqui. Então, eu poderia terminar aqui em F barra DOM e fecha parênteses. Né? Mas, como opções, querendo justamente melhorar, né? Você tem aqui, VALUATE. Onde tem justamente as saídas. Field Options. Path Options. Surface Options. Quer dizer, o campo, a parte das opções do campo, do caminho, da superfície, título, vetores. Né? As opções de vetor, caso justamente seja um vetor. E aqui, ele vai justamente explicando cada uma dessas. Domínio. É a função e o domínio. Que domínio é esse? Como é que pode ser especificado justamente esse domínio? Ele diz aqui um pouco mais. Né? O nome que é usado na parte domínio, são essas nomenclaturas aqui. Box, Sphere, Surface. Quando é Box, trata-se de uma caixa. Então, você digita no lugar desse domínio, Box. Box, e aí abre um colchete, abre um parênteses e especifica justamente a caixa. Como é que ela é? O tamanho dela, os pontos necessariamente dessa caixa. A esfera dá todos os parâmetros que é o raio da esfera. Né? É só uma semisfera, por exemplo. É mais sempre que as coordenadas esféricas. Né? A superfície. Bem, entre superfícies temos aí um plano, por exemplo. Então, tem que especificar qual é a equação. E tudo isso dado na álgebra, pela álgebra linear. Como é que você define uma superfície esférica? Você tem justamente os parâmetros para poder definir uma superfície esférica. Qual é a equação da esfera, por exemplo? É isso que define uma esfera. Qual é a equação do plano, por exemplo? Você tem que definir, tem que escrever a equação do plano. Então, dentro desses comandos box, esfera e surface, você define justamente como é que são esses objetos. As curvas, né? Podem ser isso ainda dentro do domínio. Circle line, line segment. Né? E o tipo de caminho. Então, por exemplo, aqui no box, como eu falei. Você tem uma caixa R1, R2, R3, que são justamente os lados. E a direção, né? Quer dizer, ela pode estar toda bonitinha, concordando com os três eixos cartesianos. Mas ela pode ser uma caixa que está virada, por exemplo, em relação, né? O seu eixo central em uma outra direção. E assim, sucessivamente. É a esfera, ó. Centro, raio, direção. Né? Ela pode ter definida justamente por... O que define a caixa? Tá aqui. O que define a esfera? O que define a superfície? V, range, justamente aqui. V é a função vetorial. Range, justamente, é o limite, o tamanho desse vetor. Círculo, centro, raio, a direção, a linha. Dado justamente por esses parâmetros P1 e P2, que seriam, no caso, vetores. Sucessivamente. Então, aqui todos os comandos necessários a serem digitados. Mas, para ele funcionar, é necessário que, na sessão crua, você pode pegar isso daqui. Copia, ctrl-c, ctrl-v, coloca lá na sessão limpa, né? Para poder ver, realmente, esse resultado. Então, copia isso daqui, coloca lá e está aqui. Quer dizer, se o comando for esse. Como estamos começando do zero, essa aqui é uma nomenclatura que já é comum, por exemplo, nos livros de álgebra linear. Por isso, o Maple, ele é, digamos, muito... Ele aproxima muito da linguagem matemática que já é conhecida, intuitiva. Então, a sua escrita, ela facilita justamente isso. Quer dizer, não é um comando... Você não vai inventar um comando de caras diferentes com que o camarada não esteja habituado. Mas isso é a nomenclatura para vetores da álgebra linear. Mas, para que isso vire, realmente, um vetor, uma vez que não foi... Não é carregado todos os pacotes vetoriais do Maple, Ele carrega apenas o pacote Student Vector Calculus. Esse pacote, ele para ser usado, precisa definir que esse objeto é um campo vetorial. Daí, ele cerca justamente o vetor, a notação de vetor de Vector Fields, para dizer que agora trata-se de um campo vetorial. Então, essa primeira parte aqui é aquilo que o comando está dizendo. Define o campo vetorial aqui dentro. Então, fluxo, campo vetorial, superfície. Acabou. E como é essa superfície? Aqui, ele dá justamente esses parâmetros de como é que vai ser justamente essa superfície. S varia de zero a π, t de zero a 2π. Então, teria, por exemplo, esse aqui seria o θ, e esse daqui seria o φ. Algo que vai de zero a π e depois faz um giro de 2π na sua base, isso aí, na verdade, é uma cunha, tá? Então, a superfície na qual o campo vetorial vai atravessar é uma cunha. É o que está dizendo justamente, é como a gente pode interpretar isso daqui. Então, quando ele faz, calcula o fluxo, o fluxo desse campo. E aí, o campo, ele tem uma cara específica, tá? Observe que ele define aqui em x, y, z, ou seja, já é padrão que você escreva a função vetorial em termos das coordenadas cartesianas. Quando você faz isso, justamente em termos de coordenadas cartesianas, esse daí seria um campo do tipo que ele tem. É linear na direção x, é linear na direção y, é linear na direção z. Mas isso aí poderia ser qualquer expressão. E você pode copiar isso daqui, coloca numa seção limpa e vai brincando, justamente fazendo as modificações. Ah, não, eu não quero assim, eu quero raiz de x, ou quero x² sobre 2. Você pode colocar, justamente, posso fazer até aqui, x² sobre 2, por exemplo. Se eu der Enter, ele vai calcular. Então, essa é uma outra vantagem que o Maple, justamente, se ele tem, ele mostra a seção, você pode fazer modificações nessa seção, dá Enter e ele vai te dar resultado. Aqui, no caso, ele não vai dar o resultado, porque eu não cliquei nesse pacote anterior aqui. Quando eu quero interromper uma ação, que eu, sem querer, não gostaria que fosse executado, tem essa, esse aqui, né, que é para interromper o processo de cálculo, tá? Então, eu vou clicar aqui, ele vai, pronto, já carregou o pacote. Quando tem dois pontos, ele não mostra o que tem aqui por dentro, né, o que está sendo carregado. Quando eu coloco ponto e vírgula do Enter, agora ele mostra. Então, está sendo carregado nesse pacote, todos esses comandos, significam que todas essas, são as nomenclaturas de chamadas de cada uma das funções. Eu posso usar Nabla, Norm, Normalizer, Fluxo, Flowline, Dot, produto escalar, divergência, derivado direcional, Del, D, curvatura, Curl, Cross, Product, quer dizer, produto vetorial, Curl também é produto vetorial, são comandos. Curl já tem muitos livros de matemática e Curl já sabe o que significa produto vetorial. Então, as nomenclaturas são muito próximas da questão que já se conhece dentro da matemática. Então, você não tem dificuldade em compreender qual é o comando a ser utilizado e qual é o resultado que uma vez utilizado ele vai te dar. Então, se eu quero saber tudo que tem dentro daquele pacote, tudo que é carregado dentro daquele pacote, eu ponho ponto e vírgula. Mas, se é desnecessário, já sei o que tem ali dentro, só dois pontos, para que a sessão eu não fique muito carregada. Então, já cliquei nela, já está funcionando. Então, quando eu clicar aqui em fluxo, não interromper o meu cálculo. Vamos lá. Aí, ele vai começar a calcular. Enquanto está aqui, ele justamente fez, terminou, ele dá o resultado, está aqui. Então, para esse tipo de campo vetorial, esse aqui é o resultado. Então, tem um campo vetorial aqui, meio esquisito, que eu fiz várias modificações. Aqui, por exemplo, mais um, menos um. Está aí. E ele vai, e assim sucessivamente, vai fazendo justamente. Posso fazer alterações no formato dessas superfícies e vou tendo resultados diferentes. Então, você já vai trabalhando. Vou voltar tudo para cá, como estava antes. Então, essa é a facilidade que a gente vai. Olha só. Tem a opção para um dado, campo vetorial, através de uma caixa, plot isso com as superfícies. Eu quero a superfície yellow, amarelo, escalado, não vinculado. Está aqui o resultado. Uma coisa muito interessante, quer dizer, e aí você clica em cima e, ó, eu posso também visualizar. Esse daqui, portanto, é o meu. Vou aumentar um pouquinho mais aqui a figura para poder fazer a visualização melhor. Então, está aqui. O meu campo tem essa cara. A minha superfície é essa daqui. Como é que o campo atravessa essa superfície? Está aqui. Eu posso fazer todas essas modificações. Vou visualizar um pouco menor isso daqui. Então, eu vou simplesmente ctrl-z para diminuir justamente o tamanho dessa, o que for a feita aqui. Vou simplesmente dar enter. Não dei nada. Ele vai produzir o resultado original. Não fiz nenhumas modificações, mas o campo aqui, por exemplo, seria esse. Não quero diminuir agora e não quero diminuir. É engraçado como você está fazendo uma coisa e ela não funciona. Enfim. Posso até apagar isso aqui se eu não gostei. Vou mandar ele fazer de novo. Provavelmente ele vai me dar um resultado. De novo, é só uma questão de problemática aqui do meu. Que eu não estou me entendendo com o meu computador. Mas tudo bem. Isso aqui não tem muita importância. Porque eu não vou salvar essa sessão. Então, portanto, posso fechar. E não vou ter prejuízo. De nada. Aí, aqui, justamente, outras. Campo vetorial através de um círculo, de um caminho, de uma linha. De novo, aqui, o de uma caixa. Olha só. Um campo vetorial desse tipo. 1 sobre x². 0, 0, 1. Através de uma caixa. Como é que é o campo vetorial? Então, vocês podem ser suscitados, justamente, qual seria o campo vetorial que atravessa, justamente, essa caixa. O campo vetorial, obviamente, é devido a uma carga em um dos pontos. Está aqui a configuração. Você pode, justamente, ter. E aqui, por último, para encerrar, justamente, esse tutorial de exemplos. Exemplos em física. Aqui, eu vou fechar cada um deles. E são esses os exemplos. Você tem exemplos de vetores e geometria analítica, mecânica, eletrodinâmica, tensores, na teoria da relatividade especial e geral. Teoria clássica de campos, mecânica quântica, algumas referências e veja também. E aí, eu posso retornar para os exemplos. Eu destaco que, na parte de vetores, por exemplo, tem a equação vetorial de uma linha. A definição e todo o processo de como você faz para poder obter o resultado. Ele dá todo o passo a passo. Atentem, como aquilo que eu falei. Tem sempre um texto escrito antes para você, justamente, auxiliar, dizendo o que você está fazendo. Você pode usar a própria sessão de Maple para construir o seu documento explicativo a respeito das contas que você está fazendo. A parte da equação do plano. Todo o procedimento. Está aqui. Derivada da equação vetorial no plano passa através dos pontos gerais da ABCD. Escolha um ponto concreto entre ABCD e plot este plano. Ele vem, justamente, está aqui. A solução do problema. Parece que, para essa leitura, é muito simples, né? Eu conheço um pouquinho de inglês, então, dá para poder entender. Então, é algo que vocês... Não vou ter, também, muita dificuldade, porque não é um inglês lá muito difícil. Dá para você poder entender, né? Devector equations, equação vetorial para esses pontos em particulares ABCD, é então. Muitas das coisas são nomenclaturas que a gente já está acostumado a utilizar. Então, não tem, também, muita dificuldade em fazer o acompanhamento da leitura do que significa cada uma das coisas, dá ajuda. Equação vetorial do plano tangente é uma esfera de raio A. Deriva da equação vetorial o plano tangente da esfera de raio A. Então, está aqui todo o procedimento para você obter. O volume da esfera, né? Calcule o volume infinitesimal. Ele dá todos os processos aqui de como você faz. Perceba, justamente, a nomenclatura. Qual é o pacote que ele está carregando. Por exemplo, olha só, no comando dessa seção, inicialmente, restart with these vectors. É um pacote específico em que ele calcula como é a cara do vetor. Ah, mas eu não tinha feito com o vetor anterior, como aquele pacote anterior. Você pode fazer, também, com aquele pacote anterior. Só que, os comandos utilizados para aquele pacote vão ser outros. Para esse daqui, é um bem diferente. O physics, a ideia, justamente, é de aproximar a notação mais próxima da notação que mais a gente utiliza. Então, como é que a gente faz um vetor, define um vetor na física? Então, a gente não usa, justamente, como na matemática, na álgebra, na teoria de álgebra, linear, que é, justamente, definir um vetor em termos de colchete. A gente escreve o vetor e coloca uma setinha em cima, e este objeto é um vetor. Então, com esse tipo de notação, é a notação que o pacote físico vai utilizar. Só que tem um comando para que fique com essa cara. E o comando, ele está aqui. Por exemplo, quando você coloca underline na frente, você está fazendo o vetorzinho do R em cima. Quando você faz underline atrás, ele faz um versor. Então, esse aqui é um vetor R, posição, escrito em coordenadas esféricas, que é o vetor, módulo e seu versor, indicando, justamente, a direção. Quando ele vai, justamente, fazer o restante dos cálculos, esse renseor aqui, ele foi definido, né? Lá atrás, o renseor está aqui, a definição desse produto. Quando ele dá enter, você tem esse resultado. E você manda value, ou seja, calcular. Ele te devolve esse produto, ele calcula todo mundo aqui. Então, ele identifica que ele tem que fazer a atuação da derivada parcial de R, derivada parcial de θ, derivada parcial de φ, tudo isso em coordenadas curvilinhas, esféricas, e devolve o resultado rapidinho. R², seno quadrado. Isso ele fez, justamente, em coordenadas esféricas. Mas, esse resultado é o mesmo se ele transformasse tudo isso para coordenadas cartesianas. E ele faz com outro comando, changeBases, que é, justamente, fazer a mudança de base. Então, redefina o vetor R, né? Na primeira parte, para coordenadas cartesianas. Esse 1 aqui é a configuração da mudança de base. É 1, 2, 3. Primeiro é as coordenadas cartesianas, segundo as coordenadas esféricas. Aliás, segundo as coordenadas cilíndricas e terceiro as coordenadas esféricas. Então, você pode fazer essa brincadeira. Ah, eu quero saber como é que esse camarada é em coordenadas esféricas. Ou, quero saber como é esse resultado em coordenadas cartesianas. Você usa, justamente, esse comando, changeBase, e você faz essa mudança com facilidade. E aquele volume lá, escrito em coordenadas cartesianas, ele fica, agora, um pouco maior. Mas, de novo, quando ele manda calcular, ele já sabe qual é o resultado da multiplicação que ele tem que fazer com cada um desses versores I, J, K, de modo que o resultado que ele vai obter é o mesmo. Ou seja, você obtém o volume infinitesimal independente do sistema de coordenadas que você está trabalhando. Se esféricos ou se cartesianos. E aí, tem outros exemplos. Exemplos na mecânica, como é que calcula, justamente, os planos de ação, o trabalho. Aqui ele vai dando todos os comandos de como você vai fazendo, justamente, para criar uma sessão. Na eletrodinâmica, por exemplo, algo que eu posso destacar, que é o campo, o campo escrito na forma do gradiente de um potencial, todo o processo de como você faz para obter o campo daquele potencial, a partir daquele potencial, ou seja, dado uma cara de um potencial, e as simetrias que aquele potencial deve ter, como é que vai se dar o campo? Então, ele já te dá isso em termos das coordenadas apropriadas. Aqui, no caso, trata-se de um problema em que tem simetria cilíndrica. Então, ele vai trabalhar justamente isso, dar todo o passo a passo de como poder fazer. Então, você pode pegar esse exemplo, colocar numa sessão a parte separada e fazer modificações para poder ir estudando em cima de cada um deles. Como é o comando, como é que se escreve o comando, como é que se faz. Outro aqui, muito interessante, o campo elétrico em torno de uma esfera condutora neutra no meio homogêneo. Pega uma esfera condutora neutra e coloca no meio homogêneo, cujo campo é estático, é zero. Não tem alteração, mas ele é uniforme, é zero. Então, determine como é que vai ficar o campo em torno dessa esfera condutora. Esse problema é um problema que está no Jackson. Você resolve lá, mano. E aqui, justamente, chamam o comando de cada um deles, define a intenção de cada um dos objetos. Vai fazendo a construção, vai escrevendo aqui o tipo, se estou falando lá de coordenadas esféricas, obviamente, então, o sistema de coordenadas, veja, olha só, ele está, o campo aqui, dado em termos de coordenadas cartesianas, porque é cá, só que eu quero escrever esse campo em termos das coordenadas esféricas. Aí, muda para coordenadas esféricas esse campo. Aí, que ele usa de novo aqui o comando change basis e coloca o número 3, porque se refere justamente na ordem às coordenadas esféricas. Vai fazendo justamente a definição, coloca a condição de contorno, resolve todo o passo a passo e, por fim, calcula qual é a cara do campo elétrico. Tem outros aqui, tensores, teoria clássica de campo, mecânica quântica. Então, vários exemplos prontos, você pode pegar alguns deles para ver como é um exemplo de modificação da sua sessão, construir do zero e fazendo as adaptações. É assim que a gente vai usando o Maple, justamente, para poder estudar. Bem, se essa informação foi útil para você, não esqueça justamente de curtir, compartilhar e comente aí se esse material foi útil para você. Para o pessoal, justamente, da turma, lá botar isso daí, hein? É isso aí, pessoal. Tchau. Até mais.